contra o Santos, foi um jogo difícil pra caramba. Nós só saímos vitoriosos lá, porque nessa noite, nessa tarde, o Wagner estava esperado. É verdade. Porque passou duas bolas por baixo da barreira, ele que o Wagner tirou, que nem tudo com o golzinho dele não salvaria, não. O Wagner tirou duas bolas, que foi dois golaços dos caras já. Então, assim, o goleiro nosso, o Wagner, foi fundamental na final. Verdade. Ele estava esperadíssimo. Claro, junto com o grupo, que o grupo era um cara experiente, falta lá no André, bateu lá, que o nego fala que foi gol. É impossível. Quantos lances você vai que o cara vai pro VAR hoje? Não, e teve o lance no primeiro jogo, que o torcedor esquece. Foi com a mão. Não, teve uma falta, teve o lance do Marquinhos com a mão, e no primeiro jogo. Exatamente. Teve um gol que o Tulli ia fazer, que o Juiz marcou falta, e o Botafogo ia ganhar aquele jogo por 3x1. Claro, exatamente. Então, tem essa situação. É, eles ficam falando que a torcedora... Mas o mérito foi nosso mesmo, por causa do que o André acabou de falar. Grupo bom, todo mundo se...